E minha mãe, cadê? Sua mãe tá trabalhando, amor. Val, pode tirar, por favor. Jéssica tá querendo vir pra São Paulo pra ficar comigo. Mentira! Tem quanto tempo que vocês vão se ver? Há mais de 10 anos. Val? Ah, meu filho! Sua mãe disse que você veio fazer vestibular, é isso? É. Tá vendo? O país tá mudando mesmo, né? E aquela porta ali? Ali é o quarto de Oscar. Ah, é onde eu vou ficar, então? Onde perder o juízo? Você quer ficar aqui? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus! Não vá olhando pra essa piscina, não, Jéssica! Jéssica! Por isso que o sorvete do Fabinho acaba. Quando eles oferecem alguma coisa que é delícia, é por educação. Parece que não tem noção de nada, sabe? Faça o que está podando, que eu faço o que estou aguando. E vai espiando. Filha de empregada sentar na mesa dos patrões? Eles não são meus patrões, não, Val. Vem cá, Val, Val, tu não pode me chamar de mãe, não? Sinceramente, Val, não sei como é que tu aguenta, viu isso? Como é que eu aguento o quê? Ser tratada desse jeito, que nem uma cidadã de segunda classe. Minha mãe não é nada. Sandra que me criou, Sandra ficou com a parte boa. Sandra ficou de junto de tu.